Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times de futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Galera, quarta-feira com sete jogos pelo Brasileirão 2020, segunda rodada. Na quinta-feira teremos três jogos. E o jogo que a gente vai fazer a nossa análise agora é o da comédia... Ah, maluco! Atlético Goianiense 3, Flamengo 0, caralho! Nego deve estar puto pra cacete, bicho! Eu acho que o espanhol, do jeito que a coisa tá indo, ele vai ficar muito pouco tempo aqui no Rio. Se eu sou ele, eu nem penso em comprar nada aqui no Rio, porque a vida dele vai ficar complicada, filho. Complicada! É, parceiro. Por que que eu tô rindo, bicho? É, inacreditável como o cara conseguiu destruir, como o cara conseguiu destruir, é, o que o treinador anterior fez. Mas isso, eu tô rindo aqui de zoação, cacete, que é bom zoar, mas eu vou te falar. Isso era esperado, tá? Agora sério. Agora sério me recompor, isso era esperado. É, talvez, com o São Paoli, ele conseguisse manter mais ou menos o que o Jorge Jesus fazia. O Renato Gaúcho, talvez, eu tô falando aqui do Brasil, acredito que conseguisse manter. É, o Rogério Senna pode ser, mas acho que ia faltar um pouquinho de experiência. E talvez o Diniz, por que que eu tô falando isso? Pelo jeito que pensa o futebol. E qual é a grande diferença? São Paoli, Renato Gaúcho, Diniz e o Rogério Senna, eles montam os seus esquemas com movimentação. Ele dá uma certa liberdade de movimentação pros seus atletas, principalmente no ataque. Esse treinador novo do Flamengo, ele não faz isso. O jeito dele jogar é cada um na sua casinha. Ele pegou um time que tinha mobilidade na frente, não tinha posição fixa, onde o time se mexia muito e engessou os caras. Bruno Henrique você joga aqui, Vitor Ribeiro você joga aqui, o Gabigol você joga aqui. E não pode se mexer muito, não tem variação. O time do Flamengo não tá acostumado a jogar assim. Sabe o que que vai acontecer? O Flamengo vai tomar porrada de todo mundo. O time do Flamengo, deste jeito, é o mais fácil pra se ganhar no Campeonato Brasileiro. Aí, o Neto falou uma coisa que todo mundo criticou, inclusive eu. Mas o Neto, nesse início, tá certo. Com o Domenech, o Flamengo vai ser rebaixado. Porque ficou uma presa fácil. Porque os jogadores estão acostumados a se movimentar. Você pega os caras e engessa. Acabou. Eles não vão conseguir jogar. E ele engessou os caras. Até os caras entenderem que não estão completamente engessados. Que eles vão ter uma certa mobilidade no esquema. O Flamengo já tá na merda. O Flamengo já deixou a Libertadores pro cacete. A Copa do Brasil pro cacete. O Campeonato Brasileiro pro cacete. Mas isso era esperado. Então, meu amigo torcedor do Atlético Goianiense, que ganhou de 3 a 0 e foi pouco. O Atlético Goianiense teve um gol anulado e se aperta a mais. Metiu em 5 ou 6 no Flamengo. Não tô puto. Não é mimimi. Eu não tô puto. Porque eu, pra quem vê o meu canal, eu já tinha falado. Qualquer treinador que assumisse o Flamengo ia ter muita dificuldade. Mas se assumisse alguém com a característica parecida, a dificuldade seria menor. O treinador do Flamengo gosta do ataque. Mas a característica como ele monta o time é completamente diferente. E ele tem umas duas coisas bem diferentes, mas aí eu não gosto. Não é que seja errado. Mas eu não gosto. E por eu não gostar, bicho, eu vou bater pesado nele. Porque eu não gosto. Não é que seja errado. Mas eu não gosto. Dessa forma que eu vou falar. Então eu peço a você, meu amigo, torcedor do Atlético Goianiense, que tá rindo de orelha em orelha e merece. Seu time jogou bem, jogou muito, jogou fácil. Se é um pouquinho mais ousado. Tinha um goleado do Flamengo. Uma goleada histórica. Aquela porrada pra destruir, pra rachar no meio. É que respeitou um pouquinho. E você, meu amigo, torcedor do Flamengo, que já botou aí. Já tá rolando a hashtag ForaDomeneque. Já tá aí. Já tá criticando Deus e o mundo. Não sei se vão ter paciência. Não sei se vão ter paciência. Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com o Magalhães. Dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários e... Entre no nosso WhatsApp, que é o 022-992254-512. Tá aqui na descrição. Você vai lá no WhatsApp e diz o seu nome, o clube que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. No grupo específico do seu time. Lá no grupo a gente vai fazer alguns sorteios de vez em quando. E se você quiser ter mais chance, aqui embaixo, você pode se tornar membro. Se tornando membro, você vai ter mais vantagens na hora desse sorteio. Então vamos lá, galera. 3x0, Atarguaniense. Merecido. Não tem o que contestar. Não tem o que contestar. Nada. Ah, mas... Mais nada. Ganhou de 3x0, poderia ter feito mais. Até fez. Mas um foi anulado. Mereceu. Mereceu. Ponto. Jogou mais. Aproveitou as oportunidades. E ficou algumas coisas claras. É... A parte de pesquisa, né? De análise tática da nova comissão técnica do Flamengo, não sabia nada sobre o Atlético Goianiense. Nada. A impressão que eu tive é que não estudaram o Atlético Goianiense. Não tinha a menor ideia de quem era o time. Será que bateu uma arrogância soberba? Pode ter batido uma soberba. Pode ter batido. Esse é o primeiro ponto. Não estudaram o Atlético Goianiense. Não tiveram a menor ideia. Não tiveram a menor... A impressão que eu tive. Não tiveram a menor... Assim... A curiosidade... De ver o Atlético Goianiense. Ah, não. O Atlético Goianiense subiu agora. Tá 4x5 sem jogar. A gente vai lá porra eles e acabou. Outro detalhe. Aí... É particular meu que eu não gosto. Eu gosto de qualidade. Eu prefiro qualidade a velocidade. Aqui no Brasil, geralmente, os treinadores preferem velocidade a qualidade. Por que eu estou falando isso? Já deu para perceber que pelo esquema, do jeito que esse novo treinador do Flamengo quer, ele não vai jogar com dois meias de criação. Ou ele vai jogar com Everton Ribeiro, ou vai com o Rascaeta. Um dos dois vai para o banco. Ele já vai arrumar um problema monstro com a torcida do Flamengo. Porque ele vai começar a lembrar o Abel. Já estão fazendo uma... Comparação dele com o Abel. Lembra? Ah, ou joga Bruno Henrique, ou joga Rascaeta. Estão lembrados? Ou joga Rascaeta, ou joga Everton Ribeiro. Ah, não pode jogar Everton Ribeiro e o Diego Júnior. Então, estão lembrados? Aí o Jorge Jesus chegou e mostrou que dá para jogar todo mundo junto. Então, de cara, eu já não gostei. Já não gostei. Mas, galera, mas quanto ao Atlético Mineiro, o Flamengo jogou muito mal? Não. Quanto ao Atlético Mineiro, o Flamengo não jogou muito mal. Sabe por que o Flamengo não jogou muito mal contra o Atlético Mineiro? Porque ele não tinha mexido no time. O time do Flamengo ainda jogou, alá Jorge Jesus. Aquele jogo contra o Atlético Mineiro, o Flamengo perdeu de 1x0. Com gol contra do Felipe Luiz. O Flamengo criou pra cacete. Criou pra cacete. Meteu bola na trave. Ele ainda jogou, alá, alá Jorge Jesus. No segundo tempo, só para lembrar, no segundo tempo com o Atlético Mineiro, quando ele começou a jogar alá Domenech, o Flamengo piorou e piorou muito. Estão lembrados? O Flamengo fez uma partida boa no primeiro tempo. Até saiu perdendo. Um gol contra. Mas fez uma partida boa. Criou muito. No segundo tempo, o Flamengo caiu muito. Porque ele começou a mexer no time. Começou a mexer no time. Hoje, ele mienta com três zagueiros. Rodrigo Caime toma um baile do jogador que estava caindo pelo lado esquerdo. O técnico do Atlético Goianiense, muito malandro, viu que o Rodrigo Caio não ia ter velocidade, explorou o lado ali. Foi uma festa. Foi um Deus nos acudo. O Rodrigo Caio... E por que eu estou falando que o Atlético Goianiense poderia ter feito quatro ou cinco? Ele fez quatro. Um foi anilado. E teve um pênalti escandaloso do Rodrigo Caio. Ele meteu o braço na bola. Era pro VAR ter marcado esse pênalti. O hábito de vídeo ajudou o Flamengo. Porque senão, o espancamento seria maior. Foi pênalti do Rodrigo Caio. Pênalti. E muito pênalti. Ele me começa com três zagueiros. Pô, bicho. O Flamengo não está jogando com três zagueiros há muito tempo. Era uma ou outra vez quando estava no apeto que o João Jesus botava. Então, hoje, contra o Atlético Goianiense, ele começou a botar a cara dele. A cara dele é feia. O time não está acostumado a jogar engessado. O esquema dele, até dar certo, o Flamengo vai permanecer como o último lugar. O Flamengo é o último colocado do Campeonato Brasileiro. E por méritos. O Flamengo não está ali por azar. O Flamengo está ali porque é o pior futebol neste momento do Campeonato Brasileiro. Dos 20 times, o Flamengo é o pior futebol. Ah, mas agora tu está falando que tu está puto. Não, eu não estou puto. Não estou puto. Se eu estivesse puto, eu estava xingando. Eu estou sendo realista. É o pior futebol. Se o Flamengo vai ficar, não acredito que fique. Porque se o Flamengo tomar mais duas porradas, ele vai ser mandado embora. Ele não vai completar um mês no Flamengo. Se o Flamengo jogar contra o Curitiba, perder, e a próxima perder, vão mandar ele embora. Vão mandar ele embora na hora. Não vai ficar. A pressão da torcida vai ser muito grande. Muito grande. A pressão da imprensa também. Ah, não quis um treinador brasileiro. O Flamengo vai virar um barril de pólvora. Vai virar não. Já está um barril de pólvora. Por quê? Não sei se vocês viram a imagem. A cara do Gabigol olhando para ele. O Gabigol está nitidamente contrariado. E não é só o Gabigol. Os jogadores do Flamengo nitidamente estão incomodados da maneira de jogar. Creio eu que tem tudo para dar uma merda monstro. Uma merda monstro. Primeiro, que se ele começar a barrar aquele time que todo mundo conhecia, vai dar merda. A torcida vai começar, vai na gárdia, vai fazer protesto. Ele não sabe o barril de pólvora que ele se meteu. Ele não tem a ideia. Ele não tem. Ele não tem a menor ideia. Então, ele começou com três zagueiros. Botou o Arão. Olha a imagem. Ele bota o Arão aqui para trás. Abre os dois zagueiros. Joga o Rodrigo Caio para frente. O Caio tem velocidade. O Atlético Goianiense se fechou lá atrás quando saía com bola nas costas do Arão e do Gerson. Porque eles avançavam. E estava ficando um buraco entre o Arão e o Gerson e a zaga. E o Atlético Goianiense estava fazendo uma ligação rápida. Ou pelo alto ou por baixo. Onde o Arão e o Gerson tinham que virar para correr. E os atacantes do Atlético Goianiense já estavam de frente com os zagueiros. Que tinham três. Ele botou a zaga toda lenta. Felipe e Luiz. Os dois zagueiros. E os três zagueiros. Porra. Está de sacanagem, né? O treinador. Mancini, o malandro. Colocou o jogo ali. Viu que estava um buraco. Falou, vamos quebrar essa linha com bola rápida ou por cima ou por baixo. Que a gente vai pegar no zagueiro. Tu dá um tapa na frente. Que nenhum dos três zagueiros e nem Felipe Luiz te pega. E foi para dentro. Meteu o primeiro gol. Meteu lá o primeiro gol. Num passe lindo. Que estava um buraco. Uma marcação horrorosa. Porque estavam os quatro zagueiros ali. Contando com Felipe Luiz. Segundo gol. Um golaço. De novo pelo lado esquerdo. Pelo lado de quem? Rodrigo Caio. O Caio fez uma partida mal? Fez. Por quê? Botaram o cara. Porra de lateral. Uma coisa é você pegar o Rodrigo Caio e botar ele de volante. Que ele já foi. Já jogou de volante. Outra coisa é tu botar ele de lateral direito. Com Rafinha no banco. Pô. Tá de sacanagem. O Flamengo fez o segundo. 2 a 0. Poderia ter terminado o primeiro tempo com 3 a 0. Que não seria injusto. Estaria de bom tamanho. Seria a cara do placar. O Flamengo deu o primeiro chute a gol com 30 minutos. Gabigol também tá perdendo o gol a dar com o pau. Perdeu um gol cara a cara com o gol. Chutou pra fora. O goleiro do Atlético Goianiense também pegou muito Jean, que foi de São Paulo. Mas o Flamengo nitidamente engessado. O Flamengo não... Se lembra aqueles toques que o Flamengo fazia pelo meio, 1, 2, 2. O Flamengo não faz. O Flamengo ficou um time engessado e um time previsível. Um time que não se mexe. Esse papo de... Ah, o jogador... É... Espera a bola. A bola vai até ele. No Flamengo, com as características dos jogadores, vai demorar muito a pegar. Muito. Credito eu. Ele não vai ter tempo pra isso. Ele vai ser mandado embora antes. Por quê? Porque ele não sabe montar o esquema do Jorge Jesus. Na verdade, montar o que o Jorge Jesus montou não é muito fácil. Não é qualquer treinador. Não é só no Brasil. No mundo, o esquema que ele faz é muito complicado se você não tiver experiência naquele esquema. É muito complicado. E ele é um pouco mais conservador. Só que... Vou falar de novo. O time do Flamengo, sem mobilidade, é o time mais fácil pra ganhar. Todo mundo. Se o Flamengo jogar assim na Série B, não ganha um jogo. Apesar da qualidade técnica, ninguém tá aqui questionando, vai questionar a qualidade técnica do Gerson, do Gabigol, do Bruno Henrique, do Arrascaeta, do Everton. Os caras jogam a bola. Os caras jogam a bola, só que tão presos. Sabe o gavião? Ah, voa, legal. Tu prende ele. Tu prende o que? O que o Jorge Jesus fazia. O que o Jorge Jesus fazia. Os jogadores estão contrariados. Se você olhar pra caras jogadores, eles não vão falar por uma questão ética profissional. Mas eles estão contrariados. A saída do Jorge Jesus deu um baque muito grande nos jogadores. E a chegada desse treinador, com um jeito completamente diferente, treinador pro Flamengo tem que ser enérgico. Treinador pro Flamengo tem que ser igual o Sampaoli. Porra louca. Berrando no meio de campo. Ele não dá um grito. Ele não dá um grito. A impressão que dá é que o Flamengo não tem treinador. Ele só olha. Filho, acho que a casa dele tá caindo. Antes de começar a ser construído. Agora, acho que ele não volta atrás de tentar fazer o que o Jorge Jesus fazia. Porque ele não vai conseguir. Até porque ele não sabe. Ele tem que tentar implantar o jeito dele. Só que com esses jogadores, acho muito difícil ele conseguir de uma hora pra outra. Porque os jogadores estão acostumados a se movimentar. E ele travou o time do Flamengo. Travou. Ele amarrou o time do Flamengo. Simples assim. O tanto que... No segundo tempo, quando tava 2x0. Quando voltou o segundo tempo. O Flamengo voltou melhor. Com Bruno Henrique se movimentando mais. Caindo pro meio. O Everton Ribeiro pelo lado direito. O Gabigol se movimentando. O Flamengo começou a lembrar no segundo tempo um pouco do que jogou com o Jorge Jesus. Começou um pouquinho. Mas já tava 2x0. E nitidamente o Flamengo não tem uma jogada. O Flamengo tinha várias jogadas ensaiadas. O Flamengo não tem uma jogada ensaiada. Não tem uma jogada ensaiada de escanteio. Não tem uma jogada ensaiada de falta. O Flamengo não tem nada. Sabe qual é a minha impressão? Meu amigo torcedor. É... Quem gosta de história. Só pesquisar. Na época dos faraóis. Quando um faraó sucedia o outro. O que que acontecia? Aquela obra que o faraó anterior fez. Era destruída. E o outro faraó fazia tudo novo pra dizer que foi ele que fez. Ele não tem capacidade. Ele não sabe. Gerir o esquema do Jorge Jesus. E não tem paciência pra tentar manter. Então ele já quer esse papinho. Que ele ia aos poucos mudando. Causada. Causada. Isso eu falei aqui eu entendo. Ele não vai deixar um esquema na qual ele não sabe mexer. Então ele ia tirar, lógico, o esquema do Jorge Jesus. Se tem alguém errado. Foi quem contratou ele. Quem contratou ele, tinha que ver que ele não tem o mesmo pensamento do Jorge Jesus. Procurasse alguém que tivesse um pensamento parecido. Porque eu acredito que até esse cara que tá na Venezuela aqui, que tá no Equador, independente do Vale, que é novo, mas tem uma característica mais parecida. Porém, não adianta chorar. Tomou-lhe um sacode. Tomou de três. E lambos beijos, que poderia ter sido demais. Poderia ter sido demais. E não ia ser injusto. Não ia ser injusto. Era justo. Justíssimo. Parabéns ao Atlético Paranaense. E o Flamengo agora tenta juntar os cacos, que eu acho que não vai conseguir juntar os cacos. Até o Curitiba. No jogo contra o Curitiba, acho que vem outra derrota. Outra derrota. Porque tenho a nítida impressão que o treinador já perdeu o vestiário. Já perdeu o vestiário. Acredito que teremos muitas surpresas e muitas coisas rolando dentro do vestiário. O treinador do Flamengo tem que ter pulso. E a impressão que eu tenho, pulso, é justamente o que ele não tem. Vamos ver o que acontece. Mas, vejo nuvens pretas por um bom tempo em cima do Flamengo. Os outros times que vão rir de orelha em orelha, que é menos um a disputar o Campeonato Brasileiro. Menos um, esquece o Flamengo. Atlético Mineiro, Grêmio, Atlético Paranaense, Inter. Briga lá por eles porque o Flamengo de 2020 esquece. Carta fora do baralho. A não ser que os outros deem muito mole e aconteça uma mágica. Por quê? O Jorge Jesus iniciou o trabalho, foi eliminado. Empatou de um a um com o Atlético Paranaense, foi eliminado na Copa do Brasil. Depois inventou lá dois laterais, tomou num sacode na Libertadores. E depois ele ajeitou as coisas. E o Flamengo começou a jogar. Talvez, talvez, isso aconteça. Não acredito. Não acredito. Mas, vamos ver o que que dá. Parabéns até do Goianense. Aê, Mengão, hein? Aê, Mengão. Nego, vai zoar pra cacete. É, parceiro. Um dia na caça, outro no caçador. Próximo jogo é com Curitiba. Coxa, três pontos mole. Três pontos mole. Já pode colocar aí, ó, três pontos fáceis. Com esses, desse jeito que o treinador tá montando o time do Flamengo. Nem Jesus agora daria jeito. Nem Jesus. Ele destruiu a porra toda. É uma pena. Mas, fazer o que? Futebol é assim. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Fui. Tchau. Tchau.